Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para pausar uma gravação de vídeo aí no seu iPhone, beleza? Então talvez você já tenha se deparado com o caso de estar filmando e você está querendo pausar o vídeo para começar a gravar de outro lugar, beleza? Para você parar a gravação de onde você deixou e começar a filmar de outro lugar ou inverter a câmera para filmar o seu rosto e etc. Mas como vocês sabem, a câmera nativa do iPhone, pelo menos aqui no meu iPhone 6S, acredito que nas outras versões também porque o iOS é um só, pelo menos por enquanto a câmera não permite que a gente pause o vídeo e comece a gravar depois do ponto que a gente parou. Então se eu apertar o play aqui, a câmera do iPhone vai começar a gravar e a única opção que mostra é você apertar o botão de pause, esse botão vermelho. Só que dessa forma a gravação vai ser interrompida de vez. Então para você gravar, por exemplo, você quer gravar um cômodo do seu quarto, depois você quer passar para outro cômodo e você não quer que a câmera fique mostrando tudo que tiver entre esses dois cômodos. Então você também não quer editar o vídeo, né? Dá um trabalho extra você ter que pegar o vídeo e editar. Então eu vou estar mostrando para vocês uma solução. Então eu apresento para vocês esse app aqui, esse Non-Stop Cam, que é um appzinho gratuito na App Store e eu procurei entre os muitos aplicativos que fazem isso, né? Alguns apresentam marca d'água, outros são pagos dentro do app e eu achei esse Non-Stop Cam que permite que você grave e pause os seus vídeos e ele não apresenta nenhuma limitação e nem marca d'água no seu vídeo final. Ele somente tem algumas propagandas dentro do app, mas eu acho que é tranquilo. Então você vai instalar esse app aí, esse Non-Stop Cam, eu já estou com ele instalado, eu vou abrir com vocês aqui pela primeira vez. Aí o iPhone vai pedir acesso para o app, para ter acesso à sua câmera. Você dá um OK, aí ele mostra alguns comandos básicos que você já deve saber, eu vou pular aqui embaixo. E essa é a cara inicial do app. Então para você estar gravando o seu vídeo em duas partes, duas ou três, que você queira pausar, você vai ali em Iniciar. Aí novamente ele vai pedir mais concessão, ele vai pedir acesso ao microfone, você dá um OK. E ele vai abrir uma câmera similar ao do iPhone, só que com a interface dos botões um pouco diferente. Então para você começar a gravar, vamos supor que eu queira começar com meus dedos balançando e depois mude para filmar aqui o meu mouse, beleza? Só que eu vou parar a gravação e começar a filmar direto, eu não vou mostrar essa transição aqui. Então você vai apertar o botão de REC ali, é um pouco estranho né, ele está com um quadradinho como se tivesse que parar. Mas se você olhar ali em cima, está zerada a gravação. Então eu vou apertar esse quadradinho para iniciar a minha gravação. Ele mostra uma contagem. Aí eu vou filmar aqui os meus dedos se mexendo. Aí eu vou dar um pause. Repara que a gravação não terminou. O tempo, ele está parado ali em 5 segundos. Ou seja, eu vou continuar essa minha gravação. E agora eu vou apontar a câmera para o meu mouse, beleza? Se você quiser, você pode inverter a câmera do seu celular para gravar o seu rosto aqui nesse ícone do lado do botão de gravar. Aí quando você quiser resumir a sua gravação, você aperta de novo aquele quadradinho. Porque a sua gravação vai se iniciar do ponto que você parou, beleza? Agora eu estou gravando aqui o meu mouse. E quando você terminar, você aperta de novo. Aí você pode continuar esse processo várias vezes. É só apertar no quadradinho. E depois quando você tiver concluído a sua gravação, basta ir ali embaixo em exportar. Aí agora é a hora da propaganda. Eu vou aguardar esse tempo aqui. Aí depois que você fechar o anúncio, você vai nessa tela aqui com a prévia do vídeo que você gravou. E para salvar na sua galeria, basta você ir ali em salvar na biblioteca. Aí ele pede permissão para o aplicativo acessar as suas fotos. Você permite. Aí você pode excluir do rascunho aqui do app, né? Ele não vai excluir da galeria. Aí se você for lá na sua galeria de fotos do iPhone, você deve ver aquele vídeo que você gravou de forma pausada, né? Eu gravei primeiro os meus dedos e depois ele cortou direto para aquela parte do mouse. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço. E aí 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 E aí